Agora atualizar o caso envolvendo o assalto que aconteceu naquele shopping aqui de Florianópolis a uma joalheria. A polícia militar trabalhou e conseguiu chegar a localização de três adolescentes apontados como participação direta nesse assalto. O Luiz Gustavo foi em busca de mais informações e traz aqui no Cidade Alerta. Três adolescentes foram apreendidos, dois deles tem 17 anos e o outro 15. Eles já são conhecidos dos policiais militares de Florianópolis. Mesmo usando balaclava, a gente conhece pelo olho, a gente já tem essas informações. A gente já tinha a informação da participação de praticamente todos ali nesse roubo. Então, por eles já serem conhecidos da região, acaba facilitando. Os adolescentes foram encontrados em um conjunto de kitinetes no Morro do Quilombo, aqui mesmo em Florianópolis. A polícia militar já fazia rondas naquela região, porque tinha a informação de que os bandidos eram de lá. Os menores confessaram o crime. Eles assumiram a participação, contaram o que cada um estava envolvido no roubo. Um deles já com passagem por homicídio, o outro também com passagem por porte de arma de calibre restrito. Com eles, a PM encontrou relógios, correntes, uma pulseira e dois pingentes, além de um par de brincos e dois anéis. Na casa deles, também foram encontradas drogas, como maconha, cocaína e crack e uma quantia em dinheiro. As buscas continuam, né? Porque nós vamos atrás dessas armas. Outro homem já tinha sido preso pelos policiais. Ele também é suspeito de participar da ação. O policiais do 4º Batalhão prenderam na noite de quarta-feira um indivíduo que tinha rompido a tornozeleira eletrônica na tarde de terça-feira. Ele foi preso na quarta-feira, quando retornou ao lugar onde estava essa tornozeleira. E ele também é suspeito da participação do roubo. O assalto à joalheria aconteceu por volta das 8 horas da noite da última terça-feira. Criminosos armados e usando máscaras entraram no centro comercial. Dá para ver que um dos bandidos, que carregava uma espingarda nas mãos, permanece do lado de fora da joalheria, fazendo clientes reféns. E depois de roubar as joias, os criminosos levaram pelo menos dois reféns. No estacionamento do centro comercial, uma das vítimas aparece sendo liberada. Enquanto isso, todos os outros reféns que estavam na joalheria quando tudo aconteceu aparecem correndo na direção contrária. Em dezembro do ano passado, quatro homens fortemente armados já tinham entrado na loja. Eles renderam funcionários e clientes. Além disso, uma casa lotérica, que fica no mesmo centro comercial, foi invadida por bandidos. Quatro homens renderam funcionários de um carro forte, que estava recolhendo os malotes da empresa. Usando pistolas e fuzis, eles também renderam os clientes e funcionários.